Vamos lá com o nosso Vinícius Siglitz, que traz informações agora de um assalto em um poço de combustíveis em Forquilinhas. Dois criminosos utilizaram uma moto na fuga. A polícia foi atrás. O que aconteceu? Vinícius Siglitz, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Um desses jovens acabou sendo baleado. Já notou essa informação que foi repassada por conta da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência que aconteceu em Forquilinha. Mas é bem verdade, ela acaba na cidade de Criciúma. Ela começa em Forquilinha, em um poço de combustíveis, com essa dupla, uma moto, que estava nessa localidade da cidade de Forquilinha. Para ser mais preciso, num ponto na Vila Lourdes, que é conhecida na cidade de Forquilinha, eles foram até esse poço de combustíveis. Realizaram, então, este crime. Eles que estavam numa motocicleta preta, armados com uma pistola, renderam os funcionários desse local e levaram cerca de 700 reais em espécie, que estava na caixa registradora desse estabelecimento. Eles fugiram, então, de Forquilinha em direção a Criciúma. Para ser mais preciso ainda, no bairro Mãe Luzia, foi onde eles acabaram fugindo para esse local. Segundo a PM, as guarnições aí iniciaram todo aquele processo de busca. E localizaram uma moto, uma Honda CG, com as mesmas características que haviam sido fornecidas por quem acabou passando por esse assalto. Eles foram, então, encontrados na Avenida Progresso. Foi dada uma ordem de parada. Quando foi dada essa ordem de parada, o condutor acabou fugindo. Durante essa perseguição, o jovem de 24 anos fez menção de sacar uma arma da cintura. Foi nesse momento que a polícia acabou efetuando um disparo, com um tiro, inclusive, de fuzil, que atingiu o homem, mas sem gravidade. Após o suspeito receber o atendimento da equipe do SAMU, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Criciúma, juntamente com a motocicleta e também com o dinheiro que foi apreendido.